A temporada 2 do capítulo 4 veio trazendo muita coisa bonita, muita coisa futurista e muita confusão também, muita dúvida. O que tá acontecendo nessa história? Cadê a Amy? Cadê o Stefan? Cadê o Eterno? O que houve com os juramentados? A Epic abandonou essa história? O que a temporada atual tem a ver com a temporada passada? A gente tava no passado e agora a gente tá no futuro? Aaaaaah! São muitas perguntas, mas relaxem manos e manas, existe sim uma explicação pra tudo. E existe sim muita conexão entre a temporada passada e a temporada atual. O editor, solta a música épica que hoje o papo é cabuloso. Vamos lá, cara. Na temporada passada estávamos no passado, né? No início de tudo. Numa era medieval tecnológica, antes do surgimento da ordem imaginária, certo? Não, cara. Errado, né? Não é bem assim. Falar do loop sempre pode parecer um pouco confuso, mas é muito importante você entender como o loop funciona pra entender a história do Fortnite, mano. Se você não entender, já era. Um dia, galera, o Gêno fundou a ordem imaginária, né? E isso aconteceu há milhares de anos atrás, né? A própria Sloane fala que a ordem imaginária está no controle há milhares de anos. Provavelmente a ordem imaginária foi fundada em tempos medievais. O interessante é que isso possivelmente significa que o Fortnite do presente se passa no que seria o nosso futuro. Milhares de anos após a era medieval, né? Sei lá, no ano de 5 mil, de 10 mil. Isso explica toda a tecnologia avançada que a gente tem no jogo. Acontece, galera, é que a criação da ordem imaginária, o momento em que o Gêno fundou a Wii, ficou gravado, né? Registrado dentro do loop. Então esse momento fica ali se repetindo, né? Várias e várias vezes dentro do loop. Ou seja, nós não estamos literalmente no passado. Nós estamos no presente revivendo uma projeção. Uma cópia de um momento que foi registrado no loop. Isso está acontecendo agora. Talvez, inclusive, essa nem seja a primeira cópia, né? A gente não sabe quantas vezes a história foi repetida. Várias versões da história podem ter sido manipuladas pra gente chegar até aqui. É, só que esses acontecimentos dentro do loop tem vida. Não, não é só uma repetição. Não é como você assistir um filme e tudo acontecer sempre do mesmo jeito. É, cada vez que algo se repete dentro do loop, as coisas acontecem um pouquinho diferente. Até por isso o Gêno que nós recebemos na temporada passada é chamado de Eterno, não de Gêno. Ele é uma cópia do Gêno, né? O Gêno viveu aquilo ali, mas a partir do momento que ele foi gerado como cópia, ele segue a sua própria linha. Ele segue a sua própria história. Podendo, inclusive, fazer coisas que o Gêno jamais fez no seu passado. Até por isso também, cada versão do Jonesy acaba recebendo um nome diferente, né? Nem todos eles chamam Jonesy. Da mesma forma, galera, agora, né? Na temporada atual, nós não estamos no futuro. Não está rolando uma viagem no tempo, né? Nem na temporada passada e muito menos agora. Por mais que a Mega Cidade é claramente futurista, tem muita tecnologia avançada ali, mas, na verdade, ela veio de uma outra realidade, né? Em uma outra realidade, existe muito mais avanço tecnológico. E o que a gente está acompanhando agora é apenas o que aconteceu logo após os acontecimentos da temporada passada, mano. Só isso. Tá, mas... E o que que aconteceu? O Eterno mandou o Stefan construir o portal. O que o Eterno não sabia é que o Stefan estava sendo manipulado pelo Homem Sem Forma. Ficou muito claro que o Stefan não é do mal, né? Ele só estava aterrorizado mesmo. O Homem Sem Forma amedrontava ele desde a sua juventude. O portal não funcionou como o Stefan esperava. Após ser ligado, ele acabou sendo destruído e isso gerou uma grande fenda no céu. Dessa fenda surgiram as localizações da temporada atual, diretamente de uma outra realidade. Nós vimos no trailer essas localizações surgindo e descendo até a ilha. O surgimento das novas localizações é resultado do mal funcionamento do portal. E isso aqui foi muito da hora, mano. Foi muito legal. Não é em toda temporada que existe uma explicação que faça sentido, né? Pra existência das novas localizações. É, mas só que mesmo assim eu confesso que eu fiquei um pouquinho decepcionado com o trailer. Porque basicamente esse aqui foi o único acontecimento de história. Eu concordo que essa temporada está incrível, mas geralmente eles lançam ali dois trailers, né? Um trailer de jogabilidade e um trailer de história. Só que o trailer que a gente teve não é um trailer de história, mano. É um trailer de apresentação. Onde nada da história foi revelado a não ser, né? Como surgiram as novas localizações. Mas voltando a falar aqui dessas localizações, enquanto o Stefan não entendia o que estava acontecendo, tudo rolou exatamente como o Homem Sem Forma planejou. Alguém sabotou o portal pra que ele funcionasse assim. Essa pessoa ou está trabalhando pro Homem Sem Forma ou foi manipulada pelo Homem Sem Forma. E existem algumas suspeitas, né? Uma delas é a Juz, né? Que trabalhava pra Ordem Imaginária Moderna. Ela meio que se entregou quando a gente conversou com o NPC dela. Mas tem a Amy que também não deixa de ser uma suspeita, né? Além dela ter as próprias razões dela, né? Ela está indo atrás do cientista. Ao longo da temporada ela estava investigando, né? Ela estava fazendo algumas modificações no portal. Inclusive foi assim que ela descobriu sobre o cientista. E a própria Bia também é uma suspeita. Principalmente sabendo agora que ela terá um destaque nessa temporada. Inclusive recebendo uma dubladora. E sabendo também que provavelmente a Mega Cidade é nada mais nada menos do que a cidade do Sindicato da Paz. É de lá que eles vêm. Ah, cara. Com todas essas explicações aqui eu acho que eu mereço seu apoio. Fala aí. Todo dia explorando coisas que você nem imaginou, cara. Eu me dedico muito à história do Fortnite. E eu espero muito que você valorize utilizando o código do universo dentro. E vai salvar demais. E é só por isso que eu ainda me mantenho aqui. Mas seguindo com a história aqui, né? De qualquer forma, seja lá quem for que sabotou o portal, quem está por trás de tudo é o Homem Sem Forma. E o objetivo dele, a gente já sabe, é criar uma civilização perfeita. Uma versão perfeita da ordem imaginária. Isso foi revelado tanto lá nas HQs da Marvel quanto nas missões dos ornamentados. E até por isso a gente acredita que o Homem Sem Forma é o Geno, né? Porque basicamente esse é o objetivo do Geno e é o mesmo objetivo do Homem Sem Forma. E aí eu volto naquela explicação do loop. É exatamente dessa forma, exatamente utilizando o loop, que o Geno tem conseguido aperfeiçoar a realidade. Cada vez que uma história se repete dentro do loop, o Geno vai manipulando os acontecimentos pra ir melhorando essa nova versão da história. Nessa versão da história, ele fez isso utilizando o metal cinético. Quem lembra, logo no início da temporada 1, a Amy afirmou pra gente que esse metal cinético nunca existiu na ilha. Ela tinha certeza que não. Mas o metal cinético acabou sendo de grande ajuda ao Eterno. Ele acabou aprimorando as suas armas, desenvolvendo armas tecnológicas que muito provavelmente não existiam na primeira versão da história. Mano, não foi à toa que a Epic escolheu, né? Colocar ali coisas futuristas numa era medieval. É, porque eu não sei se você reparou, né? Mas na era medieval não existiam essas coisas, mano. Imagina pegar lá seu livro de história e encontrar um rifle que atira uma Excalibur explosiva. A Excalibur era pra ser apenas uma espada, né? E a Epic colocou esses elementos misturados justamente pra gente perceber que claramente houve uma manipulação, houve uma alteração, mano, no progresso natural da história, né? Ali houve uma alteração. Tá muito claro, tá muito óbvio. O avanço tecnológico chegou muito precoce nessa realidade. Isso explica perfeitamente por que Mega Cidade está aqui. Faz sentido um homem sem forma querer essa cidade. Afinal, é uma cidade muito tecnológica, com muito avanço tecnológico. Basicamente, ele precisa de toda essa tecnologia pra aprimorar ainda mais a ordem imaginária e conseguir construir uma versão da O.I. ainda mais forte, ainda mais avançada do que as anteriores. Então, gente, basicamente é isso que está acontecendo, né? O homem sem forma continua por trás de tudo. Os juramentados ainda vão se tornar a ordem imaginária. O plano continua sendo esse. Nessa história não foi abandonada. O Stefan, como eu já tinha teorizado, vai seguir um caminho diferente dos juramentados. Inclusive, ele deu a entender isso nos últimos objetivos dos juramentados. Inclusive, eu tenho uma teoria, né, sobre o que aconteceu com o Stefan. Eu acredito que existem coisas nessa temporada relacionadas a ele, sim, né? Mas isso é um assunto pra um outro vídeo. E a gente também não pode se esquecer da Amy. A Amy foi atrás do cientista, né, cara? Mas mesmo antes do fim da temporada, ela meio que já tinha dado uma afastada da história. Então, pode ser que a Amy ainda não seja explorada nessa história. Mas em algum momento, ela volta com o cientista. Isso você pode escrever também. Então, gente, basicamente é isso. Comenta aí o que você achou, comenta aí o que você acredita que fez sentido e o que não fez. Faça suas teorias também, cara, né? Deixa uma teoria top aí pra gente bater aquele papo. Enquanto isso, mano, né, começo de temporada, você sabe como é que é. Tem muita coisa nova pra explorar, tem muita coisa da história acontecendo. Então, cola aqui pra você não perder, cara, né? Nem um suspiro, nem um segundo dessa história. Enquanto você vai comentando, eu vou ficando por aqui. A gente se vê aí, com certeza, nos próximos vídeos. Espero que você tenha gostado. E é isso, galera. Valeu! Tchau, tchau!